O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX Olá, aqui Vantulil Ferreira, de uma Iguaçu, Minas Gerais, especial para o Arquivo DX do DX Clube do Brasil. Nos anos 80, a Rádio Suriname Internacional tinha um serviço internacional IENGRAS, que era transmitido pelas ondas curtas, utilizando os transmissores da Rádio Obrás em Brasília. Recordamos hoje aquele momento importante da radiodifusão no Suriname. Este e outros registros sonoros estão disponíveis no canal Radioscopia e no canal do DX Clube do Brasil no YouTube. Esta é uma apresentação de Rádio Suriname Internacional. Em 1 minuto começamos com a apresentação. Rádio Suriname Internacional 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 En woensdag- e no consowych Os antes de laat shortcut TED e no Rádio Suriname Internacional Rádio Suriname Internacional Orows neurMataisug소�Meter Clínewaterstraat 8 Paramaribo Suriname Os postbus number 2979 2079 2 Braunf Bruno e você pode nos botar no número 10101, 10101, em Paramaribo, e o número 597, 597. Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima!